Esse é o treino da melhor idade, né? Com aqui o pessoal não tem preguiça, mas hoje quero falar de uma pessoa especial. Aqui, ó, Seu Luiz, garoto de 60 anos, mas mentalidade, vida, alegria de garotinho de 15 anos. Aí, ó, faz o cross training, faz natação, faz musculação. Esse cara aqui, ó, é história, hein? Só pra você ver que ele, aos 60 anos, continua ativo, né? Quanto muitos estão por aí, ó, fazendo basicamente nada, ele tá aqui, ó, treinando, cuidando da saúde. A esposa também tá aqui, ó, o filho tá aqui, o neto tá aqui. É um cara aí, ó, que faz atividade e acredita na performance como prolongamento da vida útil. 60 anos, galera, tem noção disso? O cara treinando com 60 anos, ó o suor, ó o suor correndo. Bora, Seu Luiz!